Dia dos Pais Magalu, presentes com até 60% de desconto, big telas que o paizão merece! E Super Combo de TV Samsung com mais de mil reais de desconto! Compre Smart TV 55 4K LED, mais Smart TV 32 polegadas, por apenas 6.299, parcelinha aí só, de 296 reais, 18 centavos! Smart TV 75 mais Smart TV 32 polegadas, sai por apenas 7.999, com parcelas de 376 reais, 11 centavos! E esta Super Smart TV 65 4K LED, mais Smart TV 32, por apenas 9.999, parcelinha aí só, de 470 reais, 15 centavos!